Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Gente, o nosso tema hoje é o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa. Quero desde já agradecer a todos vocês que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso. Esse é o canal Enigma do Oriente, espalha pra todo mundo, gente. O canal Enigma está no ar, o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa, em relação a você, tá? Simples assim, pessoal. Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir o que se passa na cabeça e no coração dela, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opa, confundi tudo agora. Eu sou Igor Silva. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa comunidade Enigma do Oriente. Vou tirar aqui o recadinho do coração também, para que possa deixar essa tiragem mais completinha pra você, tá? O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa em relação a você, tá? Simples assim, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Tá caindo tudo. Vamos lá. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha marrom. O que se passa na cabeça, o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Mentaliza aí, tá, pessoal? Eu vou dar continuidade no vídeo e o vídeo... É... vou dar continuidade no vídeo, tá? Você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa aí. Vou afastar a opção 3, vou afastar na opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, gente. Pedrinha azul, opção número 1. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Quem escolheu a pedrinha azul, vou dar continuidade. Recado do universo. Cuidado, os agarros, a fertilidade estão em alta. Olha isso, gente. O que se passa no coração dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa? Fertilidade. Passa o quê? Família, gravidez. Passa momentos íntimos. Tudo isso está combinando com a dica do universo, tá? Em relação a esse ser amado. Bom, vamos dar continuidade aqui. Olha, gente. O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você? Vejo que essa pessoa pretende trazer uma notícia pra você, te mandar mensagem. Essa pessoa está pensando em você, tá? Eu vejo que essa pessoa pode estar passando por uma possível depressão, por algum tipo de momento difícil. Isso está deixando essa pessoa com desilusão, entendeu? Por isso que essa pessoa não está muito atenciosa a você no momento. Ela está passando por algum tipo de dificuldade que está afastando você, entendeu? Dela no momento ou essa pessoa de você. Mas eu vejo que isso vai passar rápido. Eu vejo essa pessoa resolvendo isso com rapidez, tá? Pra ter uma nova oportunidade com você. aonde ela vai poder dar a atenção que você merece. Vejo que ela está com muita força, com muita coragem de tomar iniciativa, de poder voltar para os seus caminhos. A maioria aqui está cortada, tá, gente? A maioria aqui, vocês estão sem se falar, ou estão se falando pouco, ou até não se falam mais. Eu vejo que essa pessoa, ela volta querendo uma solidez, numa relação. Essa pessoa volta melhorada pra sua vida. Por quê? Tem paixão aqui, tá? Tem paixão, vocês combinam. Essa pessoa sabe que você combina com ela. Então, na mente dela, ela tem essa certeza, entendeu? Eu vejo que ela está com mais clareza. Ela sabe o que quer agora. Essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que tem que tomar uma decisão. Ela sabe que tem que... Sabe que errou. E ela sabe que esse afastamento tem muita culpa dela nessa relação. Por isso que eu vejo que ela está com mais clareza. Ela está buscando a clareza, porque ela sabe que tem sentimento por você, tá? E eu vejo, sim, que na cabeça dela, ela pensa, sim, numa nova oportunidade com você. Ela sabe que você pode formar uma família com ela. Sabe que você pode ser uma pessoa pra ter uma família. Por isso ela busca clareza nessa relação. Tem paixão aqui, tem desejo, só que realmente ela está passando por problemas aonde ela vai resolver isso primeiro pra poder depois voltar pra sua vida. E ela volta com mais clareza, com mais verdade, tá, gente? É isso que se passa na cabeça dela. O que se passa no coração dessa pessoa? No coração, é uma pessoa que ela quer um envolvimento emocional. Ela quer um relacionamento amoroso com você, tá? Essa pessoa quer isso com você. Mas eu vejo que essa pessoa, ela pode ter algum tipo de remorso em relação a você. Ela pode estar com algum remorso. Por isso que ela está pensando com muito clareza. Mas na linha de sentimento, ela tem amor por você. Ela tem remorso por alguma coisa que ela possa ter feito a você. E vejo que quando ela pensa em você, ela pensa com felicidade. E ela deseja ter uma harmonia nessa relação. Porque existe amor. Ou seja, na cabeça dela, ela quer resolver uma situação dela. Pode ser uma outra pessoa. Pode ser tantas coisas. Ela vai resolver. Vai ficar com mais clareza para poder sentar com você, conversar, para resgatar esse amor que há entre vocês, tá, gente? Muito legal aqui, gente. Aqui a pessoa realmente, ela quer te dar o melhor. Por isso que ela está caladinha, tá quietinha lá. E você achando que a pessoa nem liga para você, mas não é isso. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso a importância de fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá? Opção 2 é a pedrinha branca. Pensamentos, não, que se passam na cabeça dessa pessoa e no coração. O universo fala para você o seguinte, sua intuição está muito longe, então siga. Desculpa, errei aqui. Me chamaram. Sua intuição está muito forte, então siga. O universo pede para você seguir a sua intuição. Muito engraçado que eu recebi uma mensagem na hora que eu estava lendo. Sua intuição está muito forte. O universo pede para você seguir a sua intuição, tá, gente? O que se passa na cabeça dessa pessoa referente a você e o que se passa no coração dessa pessoa? Para você que escolheu a opção número 2, o que se passa na mente dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa? O universo pediu para você seguir a sua intuição que está muito forte. Na mente dessa pessoa, na cabeça dela, essa pessoa quer uma reconciliação com você e quer uma aliança, gente, porque é um amor verdadeiro que ela sente por você e por isso ela quer um compromisso mais sério com você. Você representa a felicidade total no amor para essa pessoa. você é o final feliz do amor. Por isso essa pessoa vai te propor algum tipo de relacionamento, tá? Essa pessoa vai querer fazer uma família com você, vai querer ter uma família com você. Essa pessoa é uma pessoa que vai trazer uma notícia, que vai trazer uma mudança inesperada na sua vida. Para quem está separado vai ser um reviravolta. Para quem está afastado vai ter uma reviravolta. Essa pessoa vai se reaproximar, oferecendo uma estabilidade estabilidade para vocês. Isso é o que está na mente dessa pessoa, de ir até você, ok? O que se passa no coração dessa pessoa, Igor? No coração dessa pessoa ela deseja já vir, ter uma estrutura com você, oferecer uma estabilidade. Por quê? Tem muita paixão. No coração dela ela quer uma reconciliação com você. Por quê? Porque tem muito amor por você. O coração dela diz isso para ela, gente. Ela tem amor por você, quer um equilíbrio dessa relação, quer uma segunda chance. Aqui é uma reconciliação, tá, gente? Na cabeça e no coração dela você está. Canal Enigma do Oriente não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Meu WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos feitiços, trabalhos, especialidades na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção 3 a pedrinha marrom que se passa na cabeça dessa pessoa e o que se passa no coração. Recado do universo pra você. Não pare de fazer o certo, mas mesmo se a vida terminar em te derrubar. Opa, vamos lá, de novo. Tá meio difícil aqui, hein? Não pare de fazer o certo, mesmo se a vida teimar em te derrubar. O universo fala pra você o seguinte, não deixe de fazer a coisa certa, mesmo se não valer a pena, gente. O certo é sempre o certo, bota na sua mente. O universo falando pra você. Agora, vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa. Vamos ver o que se passa na cabeça desse ser humano. Canal Enigma do Oriente e aqui o que se passa no coração. O universo já falou pra você não parar de fazer o certo, mesmo se a vida teimar e te derrubar. Na mente dessa pessoa, olha o que se passa. Essa pessoa na mente dela ela tá pensando que não quer mais não quer mais me indingar amor a ninguém. Não quer um relacionamento desigual, tá gente? Essa pessoa é uma pessoa que ela pensa agora em igualar as coisas, tá? É uma pessoa que hoje na mente dela ela quer mandar notícia, quer trazer uma mensagem pra você. Ela quer ter um começo criativo. ela quer uma renovação da energia com você. Ela quer uma ter notícias frescas e boas relacionadas a você. É uma pessoa que ela está acreditando nos seus sentimentos, na possibilidade de você dar valor a ela novamente, de você voltar pra vida dela. Ela não vai desistir de você. É o que ela está pensando. Igor, e o que ela sente? Bom, essa pessoa sente que tá carregando o mundo nas costas sem você e ela deseja seguir um novo caminho em relação a você. Ela quer uma nova oportunidade. Ela quer mudanças para poder voltar pra sua vida, pra ter uma nova oportunidade com você, para que vocês possam ter momentos positivos. O que passa no coração dela, gente, é ter uma renovação com você. O que passa no coração dela é ter um novo caminho com você. é isso que ela está sentindo no momento. E essa pessoa quer ter felicidade com você. No coração dela, o maior desejo dela é renovar as coisas com você e ter uma estabilidade com você. É o que ela deseja, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Gratidão hoje, amanhã e sempre.